Foi essa semana, bem cedo, quando o sol começava a esquentar. Era uma festa para as abelhas. Em grande número, elas buscavam o néctar para fazer mel e, ao mesmo tempo, na lógica perfeita da natureza, polinizavam as plantas. A pitaia é uma fruta que tem origem na América Latina. A floração ocorre apenas durante a noite e dura entre 8 e 12 horas. Um verdadeiro espetáculo, pois a flor de pitaia é uma das maiores e mais belas que existe. As pitaias da família dos cactos começam a produzir frutos depois de um ano. Dona Irma Geller, professora aposentada, é dona do quintal aqui na cidade de Pato Branco. Uma entusiasta e uma defensora da natureza. Vê nas flores da pitaia um estímulo para enfrentar a Covid-19 sem desespero. É preciso observar a natureza. Ela está aí contra o vírus. A favor da vida, que é vida. Isso aí o que é? As abelhas que comem e que polinizam e a natureza festiva. Aí eu queria dizer uma coisa ali. O que há nesse país? Tudo o que se planta dá. Tudo o que se planta dá. O que há, meu país? O que há? Pato Educação. Pato Educação. Pato Educação. Pato Educação. Amém.